Música Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo Isso é lágrima, filho, e ouvi seus gemidos Nas madrugadas me busca se encontrar com sono Filho, suas orações, tem chegada ao meu trono Eu tenho visto as lutas que estás passando Nos ombro, a cruz tão pesada está escarregando São momentos tão difíceis que até pensa assim O certo Deus que eu sinto se esqueceu de mim Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abadonei Saiba que quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Nas horas de angústia, meu filho, eu estava a seu lado Me carreguei em meus braços, quando eu estava cansado Nos momentos mais difíceis, eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembra-se quando do mundo com amor de ti Antes de você me amar, eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer, eu jamais te esqueci Entre muitos te chamei, a você te escolhi Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abadonei Saiba que quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer